E aí, pessoal do canal YouTube do Dr. Thiago, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de ventilação mecânica. Hoje vamos falar de um tema muito, muito praticado nos últimos dois anos de pandemia, que era bastante estudado, mas até certo ponto pouco utilizado, com um certo receio. Os conhecimentos não eram tão profundos, mas que vem ganhando muito espaço em todas as UTIs. Eu posso dizer que acho que em todas as UTIs do mundo, que é a famosa posição prona. A posição prona foi descrita pela primeira vez, eu vou convidar vocês para uma viagem no tempo, no ano de 1977, pelo Dr. Douglas. Dr. Douglas, ele pronou, ele utilizou seis pacientes, foi só uma série de casos com seis pacientes, um deles inclusive em respiração espontânea, e ele chegou a uma conclusão de que o que acontecia era que os pacientes tinham uma melhora importante na PA de O2, com aqueles pacientes com insuficiência respiratória. Melhorava muito a oxigenação, mas os mecanismos ainda eram um pouco conhecidos. E a gente vai ver que ao longo do tempo, alguns mecanismos permanecem ainda desconhecidos. Então, a prona, ela teve uma importância muito grande, porque ela mostrou uma melhora absurda na oxigenação, e ao longo do tempo, então, vários pesquisadores de vários países começaram a tentar entender e buscar resultados para a utilização de posição prona. E eu trago para vocês aqui quatro trabalhos que acredito que sejam um dos mais importantes trials para a utilização da posição prona, até a famosa, digamos, a evidência de utilização. Então, inicialmente, a gente vai para agosto de 2001, o professor Luciano Gattinoni, tão famoso, tão entendido na área de ventilação mecânica, na área de estratégia de proteção e também da posição prona, ele ventilou um grupo de pacientes, só para relembrar, pessoal, aqui é uma curva Kaplan-Maia, onde no início do tempo, ou seja, no início do estudo, todos os pacientes estão vivos. Aqui é uma curva de sobrevivência, então, todo mundo está vivo no início do estudo, e ao longo do tempo, esses pacientes, eles acabam morrendo. A ideia é que, quando você compara dois procedimentos, aqui no caso, por exemplo, o grupo prona e o grupo supina, haja uma diferença de mortalidade entre esses dois grupos, para que a gente possa ter certeza, ou pelo menos sugerir com grande probabilidade de acerto, que a utilização daquela estratégia de intervenção é segura e traz resultados benéficos para os pacientes. Então, o professor Luciano Gattinoni ventilou um grupo de pacientes que, infelizmente, não houve melhora de mortalidade para o grupo intervenção, para o grupo da posição prona. Mas vamos fazer agora uma análise um pouco mais aprofundada do que foi o estudo dele. Ele não utilizou precocemente nenhum paciente. Ao tempo, a posição prona era utilizada como uma manobra de resgate. O tempo da utilização da posição prona foi em torno de seis horas. Os pacientes que foram incluídos eram aqueles pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, com relação PA-DO2 e FDO2 abaixo de 300. E não houve nenhum relato dos pacientes terem ou não utilizado o bloqueador neuromuscular. Vamos fixar nesses quatro pontos, principalmente nesses três, porque acredito que eles sejam a peça-chave para o início da resposta à posição prona. Alguns poucos anos depois, no ano 2004, o professor Claude Guerin, do grupo francês, fez um primeiro estudo deles, tentando comparar exatamente a taxa de sobrevida em grupos ventilados em posição supina e em grupos ventilados em posição prona. Mais uma vez, sem nenhum sucesso no que tange à melhora da mortalidade. Vale lembrar que esses estudos, eles todos tiveram grande sucesso na melhora da oxigenação, na remoção do CO2, ou seja, parâmetros fisiológicos melhoraram significativamente, porém ainda não tinha nenhuma evidência de melhora da mortalidade. Esse estudo de 2004 do professor Guerin também não incluiu nenhum paciente precocemente. Ainda era utilizada como uma manobra de resgate, aqueles pacientes que não respondiam a algum outro tipo de estratégia, como por exemplo a manobra de recrutamento alveolar. O tempo que esses pacientes ficaram na posição prona foi em torno de oito horas. Também incluíram pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica abaixo de 300, e 21% dos pacientes utilizaram bloqueador neuromuscular. O tempo foi passando, e aí o professor Jordi Mancebo, em 2006, publicou na Blue Journal um outro trabalho, já atendendo a um pouco de diferença entre os grupos prona e supina, mas sem nenhuma evidência de estatística. Então, percebam já algumas pequenas mudanças no que aconteceu aos grupos que foram utilizados. A posição prona agora começou a ser utilizada de maneira precoce, não de forma de resgate. O tempo que esses pacientes ficaram em posição prona ficaram em torno de 17 horas, ou seja, permaneceram por um período maior na posição prona. Ainda continuaram incluindo pacientes com relação ao PA-DO2 e FDO2 abaixo de 300, e já um número maior de pacientes começaram a utilizar bloqueador neuromuscular em torno de 45%. Em 2009, lá no JAMA, o professor Paolo Taconi, ele publicou também um outro trabalho, mostrando nenhuma diferença, não mostrando nenhuma diferença significativa na mortalidade entre os grupos prona e supina, mas mantendo um pouco mais a tendência de incluir precocemente os pacientes e fazer com que esses pacientes permanecessem por um período maior na posição prona, há ainda pacientes com relação PF, PA-DO2 e FDO2 abaixo de 300, e não houve relatos de utilização de bloqueador neuromuscular. Então, pessoal, esses quatro trabalhos, a gente já faz uma pequena diferença entre os dois primeiros, onde utilizava manobra de resgate, a posição prona como manobra de resgate, por um curto período de tempo, e os outros dois últimos, esse do professor Giordi Mansello e do Paolo Taconi, já utilizando de forma precoce a posição prona e por um período maior de aplicação dela. Foi quando, em 2013, o professor Claude Guerin, aquele mesmo que publicou um estudo sem nenhuma evidência, publicou o famoso estudo Prozeva, um estudo que finalmente mostrou uma melhora na sobrevida para os pacientes que foram ventilados na posição prona. Então, ele ventilou, pessoal, 474 pacientes, foram randomizados em um grupo supina e um grupo prona, por alguns dos critérios de exclusão, 466 pacientes foram incluídos no grupo Intention to Treat, que é aquele grupo em que, de fato, é incluído para o procedimento. Então, ficaram 229 pacientes no grupo supina e 237 pacientes no grupo prona, e eles foram acompanhados por um período de 90 dias. Então, finalmente, eles começaram a ver, houve uma amostra de que o grupo prona teve uma melhora significativa na sobrevida em relação ao grupo supina, com uma P menor do que 005, aquele famoso P menor do que 005. Então, finalmente apareceu a famosa evidência, a evidência científica que faltava para que a posição prona fosse indicada com mais segurança dentro da unidade de terapia intensiva e, principalmente, mostrando resultados no que tange à sobrevida desses pacientes. Mas, o que aconteceu, né? O que houve de diferente para esse estudo do professor Guihan, de 2013, o estudo do Prozeva, ter um sucesso em relação aos outros? A gente já fez um pequeno highlight do que aconteceu com os outros e aconteceu o que pode ter acontecido com o Prozeva, e aí a gente tem três pontos muito importantes. Tempo para a inclusão da posição prona, aquela questão de utilizar como manobra de resgate ou utilizar precocemente. A indicação para quem, qual é o tipo do paciente, qual é o perfil do paciente que vai se beneficiar ou não da posição prona, e o tempo de aplicação, quando você coloca o doente em posição prona, por quanto tempo ele vai ficar nessa posição. Esses três pontos-chave, eles simplesmente disparam os principais efeitos fisiológicos da posição prona. Melhora do chunte, melhora do clírus de secreção, melhora a função do ventrículo direito, protege ou atrasa o desenvolvimento da vila, do ventilator induced lung injury, da lesão pulmonar, inclusive pela ventilação mecânica, e tem uma melhora ou um efeito na mecânica do sistema respiratório. Então vamos tentar ver o que aconteceu com o estudo Prozeva. Foram três parâmetros que precisavam ser observados. Oxigenação. Para quem? Todos aqueles pacientes com a relação PA de O2 e F de O2 abaixo de 150. Segundo o estudo Prozeva, do professor Guilherme, publicado no New England Journal of Medicine em 2013, os pacientes que mais se beneficiam para a posição prona são aqueles que têm uma relação PA de O2 e F de O2 abaixo de 150. O tempo, aí a gente lembra, tempo para a inclusão e o tempo na posição prona. De preferência, colocar nas primeiras 48 horas da injúria pulmonar inicial. Ou seja, você vai pegar o paciente no início da SDRA, no início da lesão pulmonar. E isso faz com que você proteja ou atrase o desenvolvimento da vila, permitindo que tenha uma recuperação maior para o pulmon do paciente. E a mecânica do sistema respiratório, porque você permanece por um período maior do que 16 horas. Essa questão da mecânica do sistema respiratório em relação ao tempo ainda é uma pergunta, ainda é uma interrogação que precisa ser respondida por estudos posteriores. Estudos vêm sendo desenvolvidos e um melhor entendimento da mecânica do sistema respiratório já está sendo feito. Porém, o que a gente precisa pensar é, pacientes com relação ao PA de O2 abaixo de 150 devem ser incluídos nas primeiras 48 horas da injúria pulmonar e devem permanecer na posição prona por um período de pelo menos 16 horas. A junção desses três fatores é que mostraram uma melhora significativa da mortalidade para os pacientes que foram ventilados na posição prona. Para o próximo, pessoal, eu queria só dizer que o entendimento da posição prona vamos deixar para próximos vídeos, porque tem muita coisa legal vindo aí. Continua acompanhando o canal de YouTube do Dr. Thiago e até a próxima. Valeu!